Jadim, Jadim, DJ, o DJ que sacode as novinhas Segura na esquina, joutou no ribalo MC é de um romântico safado Diririri J-Mac, a sensação do momento Ha ha, esse gera, tá meu bem Eu vou pegar geral, se liga no que eu te falo É o K de um MC, romântico safado Pega a fita maluco, cheguei bem de costume MC é de na voz, então aumenta o volume Na criatividade, se liga eu sou destaque Tu vai descer pra mim, com sensualidade Tu vai subir pra mim, com olhar de maldade Ela gosta de dançar e eu vou continuar Tu vai descer pra mim, depois tu vai ficar Tu vai subir pra mim, gostoso e rebolar DJ Mac, a explosão do Brasil Eu vou pegar geral, se liga no que eu te falo É o K de um MC, romântico safado Pega a fita maluco, cheguei bem de costume MC é de na voz, então aumenta o volume Na criatividade, se liga eu sou destaque Tu vai descer pra mim, com sensualidade Tu vai subir pra mim, com olhar de maldade Ela gosta de dançar e eu vou continuar Tu vai descer pra mim, depois tu vai ficar Tu vai subir pra mim, gostoso e rebolar Na criatividade, se liga eu sou destaque Tu vai descer pra mim, com sensualidade Tu vai subir pra mim, com olhar de maldade Ela gosta de dançar e eu vou continuar Tu vai descer pra mim, depois tu vai ficar Tu vai subir pra mim, gostoso e rebolar Jadê, Jadê, DJ, o DJ que sacode as nove Segura a noite que nós voltou num embalo Remissi é de um romântico safado Mais um lado, Dani Bala